Essa interface aqui é muito interessante, porque ela é um ar-condicionado, mas ela parece um quadro, né? É muito interessante a gente trabalhar com um equipamento desse, porque você pode ter alguns na casa e a pessoa nem perceber que tem ar-condicionado, ela está climatizada, não fica aquele aparelho, apesar dos aparelhos hoje estão muito bonitos, menores, mas isso aqui é lindo, né? E eles nos pediram para gerar uma imagem, uma obra de arte que representasse. Por questão de direito autoral e tudo mais, a gente pensou, puxa vida, para a gente fazer uma arte, vamos tentar fazer alguma coisa que remeta essa coisa das cores, né? Que estão presentes aqui, que combine, então, que tem o elemento terra, que tem o elemento sol, azul, todas as cores, as matizes de cores que a gente procurou colocar no vídeo. Então, a gente usou a inteligência artificial para poder produzir essa imagem, para que a gente tivesse aí uma coisa muito parecida com uma obra de arte convencional, mas que fosse uma obra de arte que tivesse aí um toque de tecnologia também, porque nós estamos falando de tecnologia. Então, é uma arte gerada em inteligência artificial, com o estilo do Van Gogh, do Monet, alguma coisa mais impressionista, e a gente conseguiu aí o que eles aprovassem, gostaram muito da ideia, acho que ficou bem legal.